Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a limpeza dos conectores elétricos do ESC de seu drone. Para isso, você pode utilizar limpa-contato ou álcool isofropílico da marca que você preferir. Essa limpeza periódica é muito importante para aumentar a vida útil do seu drone. Fique ligado para mais dicas de manutenção.